Oi pessoal, bom dia! Aqui é Daniel do canal O Bacana Curioso. Viemos aqui no feirão, nesse domingo, mais uma vez fazer a filmagem aqui de uns carros, tá certo? Então nós encontramos aqui esse lindo Ford Ka Clash. Ele é o mais completo. Ele é um 2012. E o proprietário tá pedindo nele aqui 23.500 reais. Tem um chorinho aí, Cef? Tem o chorinho, chorinho, chorinho. Tem, né? Tem, tem o chorinho. Pronto, ele falou ainda que ainda tem um desconto aqui desses 23.500 reais, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no carro por completo e também por dentro, pra que nós possamos ver. Os quatro pneus estão novos, pra perceber, tá certo? A placa é da cidade de Garanhuns, né? A placa é da cidade de Garanhuns. Vamos mostrar aqui o carro, tá certo? E o motor, bom. Olha, tá vendo, gente? Olha, você tá atrás de um Ford Ka, duas portas. Tem esse rodão também que vocês estão vendo. E esse aqui é o telefone de contato do rapaz, ó. DDD 87, tá? Aí, 999, 93, 99, 09. Aqui é cheio de nove, tá bom? Olha, vamos ver aqui desse outro ângulo aqui. Pra que você possa ver que o carro está bom de lataria, de pneu. Não tem arranhão, não tá batido. Olha, jogo de roda. É, Ford Ka, tá certo? Olha, bem bonitão, bem arrumado. Se você se interessou por esse carro, liga aí pra ele. Que aí ele disse que tem um menos ainda desse carro, tá certo? Olha aqui, ó. Vidro elétrico. Os bancos da frente também bonitinho. Com esse detalhezinho que vocês aqui estão vendo, gente. Olha, tá vendo aí? Olha. Tá vendo? Aí aqui, ó. Aqui falta só um somzinho pra você poder ouvir suas músicas, né? Ali é o porta-luva, tá certo? E... Tu sabe falar quilometragem dele de cabeça, mais ou menos? Quatro quilometragem, por favor. Cento e besteirinho. Quanto? Cento e cinco, por aí. É, uns cento e cinco, cento e quatro km rodado. É, esse carro aqui, tá certo? Vamos olhar aqui o motor que ele abriu aqui o carro, pra gente pôr lá o motor. Bateria Moura, que é a melhor que tem, né? Não, mas você entende as coisas. Olha. Tá vendo, gente? Olha lá. Tá bom, novo tudo. Se você se agradou, liga pro proprietário, pro telefone. Contato que eu acabei de passar. Diga aí que vem no canal bacana, curioso, pra poder fortalecer o canal, tá bom? Vamos ali fazer mais uma filmagem de um carro e já voltaremos. Pessoal, temos aqui esse lindo Gol, geração cinco, tá? Uns carros que vocês também mandam eu procurar aqui no feirão. Gol, geração cinco. Ele é um dois mil e dez. Ele é completo. Ele é o Trend. Ele é um ponto zero, né? Esse carro, ele é um ponto zero. E o rapaz tá pedindo nele aqui, pessoal, vinte e dois mil e quinhentos reais, tá? Vinte e dois mil e quinhentos reais. O DDD é o telefone de contato, né? Oitenta e um, oitenta e cinco, setenta, quarenta e um. Lembrando que o DDD é o oitenta e um, tá? Vamos dar aqui um passeiozinho aqui, ó. Vou mostrar aqui o carro aqui todo arrumadinho, pra que você possa ver que o carro tem procedência, pessoal. Olha, a placa dele já é Mercosul, tá? Olha. Gol arrumado, viu? Arrumado e bonito. Vamos ver aqui desse outro ângulo aqui, ó. Pra nós poder ver que o carro é bonito e novo. Os carros de hoje estão bons, tá? Os carros de hoje estão muito bons. Aqui vem os bancos aqui traseiro. Banco de couro com dois encostos pra cabeça. Posso abrir aqui, hein, chefe? Aí tem aqui, ó. Vidro elétrico aqui, retrovisor elétrico. Banco de couro, como vocês estão vendo. Também. A quilometragem dele aqui, gente, olha. Ele tá com cento e vinte e cinco mil quinhentos e oitenta km rodado, como vocês estão vendo aí na filmagem, tá certo? Aí vai apagar. Já tem o somzinho aqui de fábrica, né? Como vocês estão vendo, ó. Carro muito bonito, né? Olha o paninho aqui do carro. Se você quiser comprar esse carro, ligue pelo telefone de contato que eu acabei de passar, para que ambos venham fazer negócio, tá certo? Vamos ali fazer mais uma filmagem de um carro. E já voltaremos. Ô, pessoal, vocês gostam de ver uns carros aqui, tá certo? Mais antigo um pouquinho de ano. E arrumado. Olha, eu encontrei aqui esse lindo Scott, tá? Esse lindo Scott. O ano dele é um noventa e um. Ele é o XR3. Ele é um ponto oito, tá certo? Tem motor para andar um bocado. Ele é completo. E o proprietário tá pedindo nesse carro aqui, dezoito, dezesseis, isso. Tá pedindo dezesseis mil reais, tá? Os pneus estão bons. Tem esse lindo jogo de roda que vocês estão vendo. Tem essa listazinha aqui vermelha num carro que dá o destaque. Vamos olhar agora de frente, tá? Olha. O motor do carro aqui, ó. Como é que estão? Vocês que entendem mais do que eu. Vocês estão vendo aí, né? Bem bonitinho aqui, ó. Acertar. Vamos olhar aqui desse outro ângulo lá aqui para que você possa ver. Olha. Pneu, lataria, tudo boa. Como vocês estão vendo. Esse aqui é o telefone de contato do rapaz. O DDD é o oitenta e um, né, amigo? O DDD é o oitenta e um. O nove, por sua conta. E o telefone de contato. Isso é o WhatsApp, tá certo, gente? E aqui, né, chefe? A gente vai ver o painelzinho aqui do carro. Você sabe dizer quantos caímos rodalhinhos tem? Não, amigo. Não sei. Não, né? É que saiu o pneu, o dono. Ah, isso, é. Aí o dono saiu. O rapaz tá só acompanhando o dono, né? Mas tá aqui, ó. O painel do carro. Bem bonitinho, ó. Tá vendo? Os bancos são bem fofinhos, né, amigo? Isso, olha. Os bancos são bem fofinhos aqui, ó. Conservados. Os bancos de trás também. São bem fofinhos aqui, tá certo? E aí já vem com o som também ali, tá bom, gente? O carro é completo, tá? Não perca a oportunidade de adquirir o seu carro aqui no feirão. Pagando muito pouco, tá certo? Liga aí pra ele. Você coloca aí o seu preço. Se vocês entrarem em um acordo, vocês fecham o negócio, tá certo? Então, vamos ali, pessoal, fazer mais uma filmagem de um carro e já voltaremos. Pessoal, olha, dando uma voltinha aqui também no feirão, né? Vocês pedem pra ver um carro mais de ano um pouquinho. Olha, veja só. Nós encontramos aqui esse Gol vermelho. Esse Gol é um geração 3. O ano dele é o 99, tá? Gol, ano 99, geração 3. A opção dele é só vidro elétrico. Ele é vidro elétrico, isso. E o rapaz tá pedindo nele aqui 13 mil reais, né? 13 mil reais. Nesse Gol 299, geração 3, com vidro elétrico, né? O telefone de contato é 9915-4484. Falar com o Valdi. Troca também em moto, é? Ponto, ele troca também em moto, tá certo? Ele só não vende, mas ele troca em moto. O carro aí é duas portas, como vocês estão vendo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Pra que você possa ver que o carro tem procedência, né? Placazinha aqui já é Mercosul, é? Tá certo? Vocês que não têm muito dinheiro, né? Querem comprar um carro aí de 13, 12, 10. Aqui no feirão também a gente encontramos, tá certo, gente? Olha. Muito bonito, né? Olha. Pino de reboque ali, ó. Tá bom, gente? Pino de reboque, aqui tá os pneus do rodão do carro. Né, gente? Olha. Tá vendo? Não perca a oportunidade de vir aqui, adquirir aqui o seu carro novinho também, sem minuto. Tá certo, gente? Olha. Olha. Aí vocês podem, vocês pedem pra ver aqui o painel do carro, tá vendo? Já tem um somzinho pra você poder ouvir aqui os seus músicos, tá certo? Aí ele tá aqui, ó. Com 197.367 km rodado, como está mostrando aqui na filmagem, tá certo? Aqui, ó. São os bancos de trás também zeladinho. E tem aquele somzinho também lá atrás, tá certo? E o símbolo aqui, ó. O bordado da Volkswagen. Se você se interessou, liga aí pra ele e bota o seu valor pra que eles venham fazendo negócio, tá certo? Vamos ali fazer mais uma filmagem de um carro e já voltaremos. Oi, pessoal. Bom dia. Olha, veja só. Temos aqui esse New Fiesta mexicano. New Fiesta mexicano. 2012. 1.6 completo. Ele tem 115 cavalos de potência. O rapaz tá pedindo nele aqui 40 mil reais, tá? 40 mil reais. E ele tem 70 mil quilômetros rodado, tá? 70 mil quilômetros rodado. Os pneus estão bons. Tem esse lindo jogo de roda que vocês estão vendo. Vamos mostrar aqui de frente do carro aqui, ó. Tá certo, gente? Olha. A placa dele ainda é de Caruaru, tá? A placa dele aqui é da cidade de Caruaru. Olha. O carro está em perfeita condição. Esse aqui é o telefone de contato do rapaz. DDD 81-9-9386-974, tá bom? Esse aqui é o telefone do proprietário desse carro. Olha. Você se interessou por esse carro? Eu estava procurando. Isso aqui é uma boa opção, tá? Gente, tem pino de reboque também. Ele mandou olhar aqui, ó. O pneu reserva nem foi no chão ainda. Aí tem aqui a chave, né? De trocar o pneu. O macaco também ainda está ali, tá certo? Triângulo também, tá certo, gente? Muito bom. E a mala também é muito grande, olha. Dá para levar muita coisa. Telefone de contato mais uma vez. É isso aqui, tá certo? Olha aqui desse outro ângulo lá aqui para a gente ver. Isso aqui é que dá o destaque no carro, irmão, olha. Essa aqui é o destaque no carro, vamos lá. Vídeo eletrônico nas quatro portas, retrovisor elétrico, liveto, manual, chave reserva, chave canivete, não é? Aí vem aqui, ó. Banco de couro, tá certo, gente? Ele é manual mesmo, tá? Olha, os bancos de trânsito ali com dois encostos para a cabeça, banco de couro. Já tem aqui, ó. Já é 8h43, aqui também mostra a data. Painelzinho aqui de fábrica, som também de fábrica, né, irmão? Novo, novo, tudo, ó. Tá certo? Novo, novo, tudo. Regulagem aqui de direção. Ela vai para cima ou para baixo, né? Tá certo? Regulagem aqui de direção, tá certo? Ali o painelzinho ali. Os pisos aqui do carro, né? O carro está em perfeita condição, gente. Se você gostou, ligue para o rapaz, para o telefone de contato que acabou de passar aí e feche o negócio com ele diretamente, tá certo? Então, peço a você que se inscreveu lá no meu outro canal. Bacana Investimentos. Lá eu tenho vários vídeos de dicas de economia. Não se esqueça de se inscrever também no meu canal, né? O Bacana Curioso e o Bacana Motorvog. Valeu, pessoal. Até chegar até aqui. Muito obrigado e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.